Fiz meu pedido no Mac cantando e olha o que aconteceu. Esse é o terceiro episódio do Vezes 30, um projeto que durante 30 dias eu vou sair por São Paulo divulgando a minha música. Com meu sorte independente, eu decidi divulgar meu trabalho sozinha mesmo e se você quiser fazer parte desse sonho, já me segue aqui. E agora, se liga como foi. E pra acompanhar aquela coquinha gelada e sem açúcar. A gente só tem nada de chocolate. De chocolate? De chocolate. Oi, moça. Eu quero você cantar de perto. Ai, vou cantar pra você. Depois que me conhece, o Dipe, você esqueça. Ai, que perdoe. E a sua missão hoje é mandar esse vídeo pra um amigo.